Esses dias eu vi uma postagem, estou procurando uma igreja que se importe com pessoas, alguém me indica? Eu falei, responde lá, Marcos, Jesus está procurando alguém que se importe com a igreja acima do que ele mesmo. Coloca aí, se importar com a igreja acima de si mesmo, por quê? O que essa igreja tem para me dar? O que é que tu tem para dar para a igreja? Comunhão com Deus é você chorar para ele, grita lá no quarto, fecha a porta do quarto e grita, clama. Pastor, mas eu quero desviar, vai falar para ele, não é para falar, vou ficar com pena de você, não. Então eu pensando em desviar, ninguém liga para mim, ninguém tem dó de mim. Pare, irmão, de ser mendigo, de dó, de pena. Você precisa entender que é melhor buscar credibilidade do que a pena das pessoas.